No domingo passado, ela chamou a atenção de todo o Brasil, cantando o sucesso de Nina Simone. Hoje ela está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre essa experiência no The Voice Kids. Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo, você? Tudo bem. Então, a Marcela Bartolo, ela se inscreveu e eu queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi todo esse processo até tu chegar lá no palco diante do juiz no The Voice Kids. Então, assim, eu me inscrevi por conta própria e eu mandei o vídeo, faltando assim muito pouco tempo para acabar o prazo de inscrição, porque eu pensei muito antes. E quando eu mandei o vídeo, eu fiquei esperando a resposta por um tempinho, que é o tempo que eles já avaliam os vídeos, fazem o processo seletivo. Foram 120 mil inscrições no Brasil todo e quando eu recebi a mensagem que eu estava, que eu pedi para as audições, eu fiquei muito feliz. Então, aí eu fui, fiz as audições e a cadeira virou e aí pronto. E qual que é a sensação de ver o pessoal ali virando a cadeira para você em plena rede nacional? Nossa, eu fiquei muito nervosa porque eles viraram a cadeira logo no final da música e também os times já estavam quase sendo montados, faltavam poucas vagas para acabar. Então, eu fiquei muito nervosa, mas eu fechei o olho, cantei com a minha alma, cantei tudo que eu podia e quando virou, parece que saiu um elefante da minha costa, assim, foi incrível. E depois de toda essa repercussão, a carreira da Marcela já está começando a embalar de vez e eu queria que tu falasse para mim quais são os teus projetos daqui para frente. É, eu vou criar meu canal oficial no YouTube, acho que já essa semana. Também vou, está vindo um projeto aí da minha música autoral, que está ficando muito legal, a gente já está produzindo e vai ser muito bacana. E aí